Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar de um problema sério. E hoje eu vou falar sobre as novas regras do YouTube. Na verdade, o YouTube, eu vi algumas notícias aqui, né? Cada um com o seu título que faz a gente assustar. Tipo, o YouTube endurece regras para donos de canais, ganhar dinheiro. O YouTube muda regras e dificulta a monetização de canais pequenos, como o nosso. O YouTube anuncia mudanças nas regras de monetização e prejudica canais. Mas, tudo bem, eu falo, o que será que aconteceu? E em resumo, o que aconteceu é o seguinte. A partir de 20 de fevereiro, o canal tem que ter pelo menos 4 mil horas de exibição. Ou 240 minutos, é a mesma coisa. E tem que ter também pelo menos mil inscritos. Pelo menos não, tem que ter mil inscritos no canal para poder ser monetizado. Então, se o canal não tem mil inscritos e não tem 4 mil horas de visualização, ele não será monetizado. Você não vai ter aquelas propagandas no seu canal. O seu canal não será excluído por isso. Apenas, então, vai deixar de monetizar. Mas, como saber se eu tenho as horas e os inscritos? Bom, os inscritos, vocês sabem, olhar aí quantos inscritos vocês têm, né? Normal. Então, se você tem mil inscritos, beleza. Agora, você precisa saber se você tem as horas ou os minutos necessários aí para a monetização valer. Então, vamos lá. E isso tudo, pessoal, é em relação aos últimos 12 meses. Então, vou mostrar para vocês aqui como olhar. Dentro do seu canal aí, você pode entrar aqui no estúdio de criação. Já deixei aberto aqui umas telas. Aqui no estúdio de criação, você vai clicar aqui em Analytics e logo em seguida em Tempo de Exibição. Vou deixar aberto aqui. Beleza. Aqui mostra os últimos 28 dias, o tempo, o minutos. E, bom, eu vou mostrar para vocês como alterar os últimos 12 meses. No caso, seria então os últimos 365 dias. Você vem aqui em cima nesse canto e põe os últimos 365 dias. No caso, os últimos 12 meses. Carregando aí, ele vai mostrar para vocês. Aqui no meu está em minutos. Então, onde era para ser, por exemplo, 240 minutos. Ok? Você vê se o seu canal está com acima de 240 minutos. Ah, mas o meu eu queria ver em horas. Então, você vem aqui nessa engrenagem e muda horas. O salto. Então, nos últimos 365 dias, nos últimos 12 meses, você vai ver a quantidade de horas que foi exibido. A Google está exigindo, o YouTube está exigindo 4 mil horas. Tendo 1 mil inscritos. Mas eu não estou nessa marca. Eu não cheguei nessa marca ainda. O que fazer? Então, você aguarda você chegando a marca. 1 mil inscritos e 4 mil horas. A partir desse momento, o YouTube vai começar a monetizar. O pessoal faz muita trapaça, né? Infelizmente, o pessoal faz... Põe filmes online, põe vídeos que chama a atenção. E aí, acaba tendo ali 1 milhão de horas, 1 milhão de minutos, vamos dizer assim. Tem aí 500 inscritos. E está ganhando muito dinheiro com isso. Então, uma das opções que o YouTube resolveu fazer é para que o pessoal leve mais a sério aí no YouTube. E evite essas pessoas aí que fazem a trapaça, né? Vamos dizer assim. Embora, infelizmente, isso aí prejudica muita gente que está querendo levar a sério e acaba tendo aí uma desanimada aí, né? Mas o importante de tudo é não desanimar, é seguir em frente aí, postar vídeos sem parar, vídeos de qualidade. Vamos fazer uns vídeos maiores aí, de 5 minutos pelo menos, para não cansar o pessoal de assistir. E também para contar aí no seu tempo de exibição. Beleza, pessoal? Então, se você gostou e entendeu, se você entendeu, se inscreva no canal Olha Que Fácil Tutoriais. E fique ligado aí com dicas e tutoriais para vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal Olha Que Fácil Tutoriais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fui. Valeu.